Vamos falar hoje sobre os mini-bands. O que é um mini-band? Para que serve isso aqui? O mini-band é uma mini borracha de resistência, uma banda de resistência. Mas qual é a diferença do mini-band para o band convencional? Porque olha só, percebe que, olha o tamanho desse aqui por exemplo, ele é muito menor do que uma band convencional. Para que serve um? Para que serve o outro? E por que tem diferentes cores? Por exemplo, esse aqui dá para perceber nitidamente que cada um deles corresponde a uma carga. 11 a 30 kg, 16 a 38 kg, 23 a 54 kg, 38 a 103 kg. Os mini-bands são a mesma coisa, por isso tem cores diferentes. Por exemplo, esse aqui é mais levinho, a resistência dele é mais leve, dá para abrir mais ele, ele é mais fraco. Eu tenho esse aqui que ele é intermediário, ele já é um pouco mais difícil para abrir. E tem esse outro que é mais pesadão, ele é mais difícil ainda para abrir. Então o que muda é a resistência, é a força do band. Mas para que serve isso aqui? E será que se eu tiver o outro, eu consigo fazer tudo o que esse aqui faz? Eu tenho que ter os dois? Eu tenho que ter só um deles? Vou te mostrar tudo isso nesse vídeo, beleza? Roda essa vinheta aí e cai para dentro. Vou começar com um exercício bem tradicional, usando esse mini-band mais simples. Primeira coisa, é um exercício aqui mais voltado para glúteo, que eu posso colocar aqui no pé, na canela. E aí o que eu faço? Eu posso fazer aqui um trabalho de abdução de quadril, para trabalhar glúteo médio. É um excelente exercício, que inclusive quem tem problema no joelho, quem corre, precisa ter uma estabilidade boa no quadril. É um exercício muito bom para isso, por exemplo. Que você pode fazer assim, abduzir, fazer força para abrir. Por isso que chama abdução de quadril, de abrir, tá? Abrindo o quadril aqui, fica mais fácil de você lembrar assim. Tá, Caio, beleza, entendi. Beleza, dá para fazer só isso ou dá para fazer mais coisas com mini-band? Não, dá para fazer mais coisas. Por exemplo, sabe aquele exercício de quatro apoios que muita gente faz na academia? Coloca aí, coloca na tela aí o quatro apoios. Muita gente faz com caneleira, muita gente faz na máquina, muita gente faz no aparelho de fazer quatro apoios. Mas dá para você fazer também com mini-band, que é o quê? Fazer essa extensão aqui de quadril, ó. Tem gente que chama de coice também, né? Não sei por que chama de coice, né? Bom, dois exercícios básicos, isolados, para glúteo, né? Simples para glúteo. E que gera grande pergunta. Mas, Caio, é possível eu fazer esses mesmos dois exercícios usando uma outra banda elástica? Por exemplo, dá para usar isso aqui e fazer a mesma coisa? Dá. Olha só. Por exemplo, se você pegar essa banda e colocar aqui, pisar. Pisou, ok? O que você faz? Você faz, você faz uma espécie de X, ó. Você faz um X e você coloca na sua cintura. E aí, o que você vai fazer? O que você está fazendo aqui? Criando a mesma resistência. Então, você pode fazer o mesmo movimento, ó. Lateral. Ou até mesmo esse aqui, de extensão. Você vai criar a mesma resistência. Dá também, óbvio, para você amarrar em algum lugar, que seja no pé da cama ou em qualquer lugar que você consiga amarrar. E você pode fazer um trabalho da mesma forma. Lateral. Ou colocar no calcanhar e fazer um trabalho de extensão. Então, percebe que você consegue fazer com uma band maior os mesmos exercícios que você faria com o mini band? Obviamente, o mini band você usa para algumas outras coisas. Mas a questão é, ele é mais limitado. Vamos supor, para você fazer um trabalho de remada. Se você amarra o mini band em algum lugar, para fazer uma remada, digamos que fica mais limitado. Você teria que fazer de um lado, depois fazer do outro lado. E ele não foi muito feito para grandes cargas. Ele foi feito para você usar cargas menores. Para fazer movimentos mais curtos. Não para fazer grandes amplitudes. Então, assim, para fazer um trabalho mais completo, por exemplo, um agachamento, uma remada, algo mais complexo, seria legal você usar a band maior. Que aí você consegue amarrar em algum lugar da sua casa. E aí você consegue fazer, pô, uma remada. São materiais feitos para você realmente puxar mais. Ele não vai arrebentar. São materiais feitos para que você possa realmente usar e abusar da carga. E também fazer uma variedade maior de exercícios, como agachamentos ou movimentos mais completos, aqui como desenvolvimento e agachamento e desenvolvimento junto. Enfim, você consegue fazer uma variedade, uma gama de possibilidades muito maior com esses elásticos grandes. Então, assim, para quem muita gente me pergunta assim, Caio, vale a pena ter o mini band? A questão é, se você tiver pouca grana e tiver que investir entre o mini band e uma band normal, eu recomendo a band normal. Por quê? Porque possibilita mais coisas. Tudo que esse faz, esse é que faz. Agora, se você quiser e puder investir nos dois, para você usar o mini band para alguns movimentos de perna, que fica mais fácil de usar, não tem que dar aquela voltinha e tal, pô, pode ter também. É uma opção. Então, você vai ter um incremento a mais. A grande questão é que, entre um e outro, eu fico com esse aqui que é mais completo. Muita gente me pergunta também, se vale a pena usar os mini bands para agachamento, para fazer elevação pélvica, usar para fazer outros movimentos. Eu vou fazer um outro vídeo explicando só sobre isso, sobre essa questão de usar o mini band para fazer agachamento, para fazer elevação pélvica, ou seja, para intensificar os seus movimentos, seja na academia ou até mesmo em casa, tá? Se liga que em um próximo vídeo eu explico sobre isso, como que você utiliza os mini bands para essas intensificações. Fechado? Abração e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.